E olha, moradores da Rua Jornalista Luiz Andrade, em Abreu e Lima, estão pedindo ajuda. Eles enfrentam o medo diário de crimes diversos na localidade. Além disso, do lugar escuro, por conta de seis postes sem funcionar, parte da rua está sem asfalto. E o mato crescido ao redor ali favorece aos bandidos, ficam escondidos por ali. Olha só. O número alto de abordagens tem deixado o clima de insegurança entre os moradores aqui da Rua Jornalista Luiz Andrade, que fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Nos últimos meses, já foram registrados diversos assaltos. A maioria acontece durante a noite, mas os criminosos também agem durante o dia. Quem vive por aqui se sente preso dentro da própria residência, principalmente no período da noite. O que acaba facilitando a ação dos bandidos, olha só, é esse terreno que fica na metade da rua e eles aproveitam a escuridão no local e a vegetação para se esconder e abordar as pessoas que passam por aqui. A gente pode observar que existe um cercado, mas é só um fio. Ou seja, dá para entrar e sair facilmente. É como se fosse um ponto de apoio para os criminosos se esconderem e praticar as ações durante a noite. Inclusive, em uma delas, teve uma mulher que foi assaltada e chegou a ser agredida pelo bandido. Eu vou conversar com os moradores. Eles preferem não ser identificados com medo de represálias. Vou falar agora com o esposo dessa vítima que foi agredida pelo bandido durante um assalto. Como que foi essa abordagem? Bem, ela chegou de sete horas da noite. Ao chegar no portão, quando abrindo, foi abordada por dois elementos. Inclusive, levaram sua bolsa, espancaram ela. E quando eu desci, já era tarde, não tinha como identificá-los. E eles foram embora. E aqui é assalto constantemente. Aqui é direto, não tem hora de manhã, de tarde, de noite. Justamente por causa desse terreno aí que a prefeitura ou o governo federal tem que tomar uma atitude. Tua esposa chegou a ver se os criminosos estavam armados, com faca, simularam que estavam com algum revólver? Não, não. É apenas encostar e puxar a bolsa e espancar ela e jogar no chão. E aqui na rua, a gente pode observar que tem dois lados. Um bom e outro ruim. Esse que o Robinho está mostrando é o lado ruim, que não existe pavimentação, é escuro e o local onde acontece mais assaltos. No outro lado, esse por exemplo, vira aqui Robinho, olha só. Existe pavimentação, tem asfalto, mas tanto um quanto o outro, existem abordagens. A pavimentação que você destacou agora, ela é precária. Nós fizemos solicitação junto da prefeitura para que fizesse um recapeamento completo. Não aconteceu isso, eles fizeram remendos. E hoje essa rua continua esburacada, que isso provoca realmente assalto, porque a gente não pode conduzir com o carro com a velocidade adequada, você tem que estar diminuindo. E isso facilita aos malandros que circulam de moto a assaltar as pessoas que estão chegando em casa, do trabalho, que estão chegando de casa toda hora de manhã, à tarde ou à noite. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui nessa rua é um descaso da prefeitura ou do governo do estado. Você pode observar essa área mesmo, é uma área totalmente desocupada, com mato, sem iluminação. Os postes, são seis postes que a gente teve o trabalho de lutar junto à prefeitura para que colocasse. E hoje continua com as luzes apagadas, e não aparece nenhum fiscal, não aparece nada para que possa providenciar isso. Então, é um descaso total, e nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Não passa um carro da polícia aqui, não tem nenhuma segurança para os moradores da nossa rua. E o que chama a atenção, só para reforçar a denúncia do senhor, é que na rua existem várias casas. Olha só, uma delas é essa, com cercas elétricas, com placas, com aviso onde tem cão bravo, inclusive com câmeras de circuito de vídeo monitoramento na frente das residências, como aqui, bem na entrada, em cima do portão. A gente fica preso dentro de casa, não pode estar na frente de casa conversando, trocando as ideias, conversando, jogando dominó, em muitos cantos. Antigamente, a gente tinha essa liberdade, e hoje em dia a gente não tem mais disso. São pelo menos três denúncias sérias, os moradores estão com medo e pedem uma providência das autoridades. Rafael Cabral, para o Ronda Geral. Bom, e como você viu no início da reportagem, eu falei dessa rua como sendo em Abreu e Lima, mas obviamente a gente viu que é em Casa Caiada Olinda, tá certo? Porque daqui a pouco sim a gente vai falar sobre Abreu e Lima, mas desse caso específico foi em Casa Caiada Olinda. E aí nós entramos em contato com as autoridades para ter uma resposta. E a Polícia Militar disse que, em nota, mantém o policiamento ostensivo em Casa Caiada dia e outurnamente, através de guarnições táticas. O comandante do 1º Batalhão, Tenente-Coronel Marcos Evangelista, responsável pela área, disse que vai intensificar as rondas no local. A Polícia Militar reforça que quem for vítima de qualquer crime, precisa ligar no 190 e registrar a ocorrência ou ir direto à delegacia. Sobre a escuridão, a Diretoria de Iluminação Pública de Olinda informou que não existe registros de postes apagados na rua Jornalista Luiz Andrade, essa que a gente mostra. Tá bem escura, né? A gente tá mostrando que tá bem escura, lá em Casa Caiada. E até sexta-feira uma equipe vai ser enviada pra lá pra trocar as lâmpadas, caso seja necessário. Em relação à falta de calçamento, a Secretaria de Obras informa que no momento não estão previstas as obras na área. Já sobre o terreno baldio, a Prefeitura esclarece que por ser um bem privado, não pode intervir na situação.